Oi meus amores, tudo bem com vocês amores? Mais um vídeo aqui no canal Vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso dia, o que que vai acontecer E tem uma notícia que não é muito boa, mas vocês vão ficar sabendo, já já eu conto pra vocês, tá bom? Então amores, deixe o joinha, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram E vamos logo pra esse vídeo, olha que céu lindo gente, hoje tá lindo né? Vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês O que que é mãe? Gente, aonde você vai com esse frio todo? Vamos lá, ô mãe, quando coisa aqui, ó, vai ficar bom pra andar em bicicleta Até parece que eu não escuto, ó o moço Ó, vou mostrar pra vocês a casa dos vizinhos Ó, o Dabia tá ficando top, ó Vamos ver se a grade tá legal Vamos ver se a grade tá firme Vamos ver, vamos ver Tá boa, tá firme Olha a gradinha facinha de fazer Bom dia, vizinha Tá, onde tá vizinha aí, doida? É, irmão, assim Você viu assim, facinha de fazer, tá grade? Bom dia Bom dia Bom dia, Vinha Deve tá dormindo Vamos Ó, minha casinha ali Ó, falta pro grade aqui, igual ali, ó Olha a Laika Até a Laika vem junto Vamos fazer calçada aqui Tem pato de gato ali naquele Eu botaria um ralão aqui com duas saídas de quatro polegadas Pra evitar uma chuva É mesmo, amor, fala pra ele Vem, Henrique Ó, aqui é um... A portãozinho Aqui é pras visitas, viu? Ó, ficou bonita aqui essa pedra, né, amor? Olha ali Negocinho de água pra molhar as plantas Torneirinha diferente, amor? Isso aí tinha que ser pular de dentro, né? Isso aí não é a torneirinha que prende? É, a ponta de água É diferente Isso aí é mais antigo que a minha mão Ah, é? As pedras Mais e mais O que que é isso aí? Tá com pulga aí? Ó, tudo com tela, gente Vai até lá o terreno da amiga Eu vim lá de pé descalço É, amor? Nunca tinha visto, não É bom mesmo Eu gosto quando eu tô trabalhando mexer Ali, ó, o degrau que ele tá fazendo, tá vendo? O que ele falou A escada Até a laica Até a laica junto Tarde Ela, o que? Vocês vão embora Eu vou atrás Esqueceram de mim Ó lá, ô, Mocinho Ó, a escada que ele tá fazendo Tá vendo? Pra fazer um bosquezinho E fechou tudo ali, ó Final do terreno Tá vendo, gente? Aqui é onde os bichos ficam Os cachorrinhos Aqui que ele vai fazer um viveiro, Mocinho Aí vai fechar aqui Vai até embaixo ali Até a bananeira Ele vai fechar aqui Vai fazer um viveirão Enorme Essa grade todinha vai ser um viveirão Aí vai, essas araras Vai ficar voando Ele faz voo livre, gente É de cliente Ele trabalha com isso Aí ele treina Elas voar, voo livre Coisa mais linda Elas voando aqui Nessa mata aqui, ó E volta na mão dele depois É tudo certinho, viu, gente? Legalizar, tudo bonitinho Tá? Não se preocupe Aí de cliente ele faz Treina ela Ó, isso aqui fez igual Dandrá mesmo, né, amor? Mãe Aqui é de água, né? Descobri um pau de calar Que ela vai cavar Para o doero Ela entrou aí? Será que foi namorada Ela entrou aí? Entrou Um monte de ferro Nossa, só de ferro aqui é uma grana, hein? De jeito que o ferro tá caro Sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz Gente, tá caro agora fazer casa, viu? Ferro triplicou o preço Olha Ainda bem que ninguém mexe Vai fazer isso no conduxo não é fechado A pessoa já sai carregando Não tem um projeto aqui não Pra gente mostrar Hoje o vídeo, gente Vai ser mostrando aqui As casas dos vizinhos Ai, meu Deus do céu Eu vou cair Eu vim pelo Pioca, né? Ô, mãe, tá molhado? Que? Tá, não A grama tá Olha, amor Fez até uma escadinha Uma ponte Vou tirar Vou tirar uma foto ali Não, filha É mesmo Tô entendendo não Sei lá Eu só vou saber Quando terminar essa obra Que eu não tô entendendo Ah, eles arrancaram o projeto Eu acho que eles mudou Porque o projeto ficava ali, ó Vai fazer alguma coisa Pra trabalhar Aí pra viver Olha lá quem veio junto Bebezinho Ah, bebê Ah, estava colocando cimento aqui Pra cair lá Não sei, não Tá muito pequena pra piscina Aqui acho que é a casa Ó, o terreno dele Vai até aquela seca Para, Pedrinho Sai da ponta O que que é, amor? Qual é a reclamação? É que o cara não colocou a leitura Código aqui pra gente Mas ali tinha, amor Eles tiraram Não, então manda colocar Porque a gente quer saber Como é que vai ficar Vocês são todos curiosos Olha, amor O canão pra descer a massa ali Olha aqui Tanto que perde Podia fazer o funil maior É, amor Eles não usam a sua habilidade Se fosse você Já fazia um funil aqui maior Olha lá embaixo Não fizeram o negócio direito Encheu a caixa ali E derramou Nossa Olha o monte ali Sem dó Ali, menino Aquele muturão ali Agora Eu não sei o que que é Que ele tá fazendo Mas tá ficando bem feito Pra cacete Bem estruturado Não falei nada Aquele meio ali Deve ser pra entrar Sei lá Fazer um espaço aberto É É, pode ser Vai lançar uma escada ali Vai, né Dá a saída dela Olha aqui Olha É uma escada Bem ali no canto Ah, é verdade Ali, né Aqui a gente vai fazer Ainda os quartos Ó, gente Aí tem aquela ali Aqui é bem na rotatória Aí aqui, ó Tá vendo aqui Já vai começar Semana que vem Gente Fazer esses Como é o nome Você queimou? Broquete mesmo? Isso aí é É, broquete Sextavado É Ó, aí vai fazer Que tem ali só Vai fazer agora Semana que vem, gente Daqui Até lá Põe daquela casa Lá na pontinha Que tá Já feito Tá bem Tem um pedaço Pra juntar Aí vai Arrumar o nosso lado Da Bia Vai ficar boa Ó, como é bom Isso aqui Evita o poeirão Ó, essa daqui Tá bem Nossa, essa daqui Parece Amor Essa daqui Parece que tá Indo pra serra Essa rampinha ficou E é carro pique Porque, filha Não tem Uma linha reta Fica muito inclinado Olha o projeto E Ele fez o final Do terreno Na casa, gente Aí vai Zigue-zague Mas não sei, filha Se é esse projeto Aqui tem dois projetos Mas já deixa eu ver Tá aparecendo É, tá aparecendo Só que ele não fez Aquela coluna Lá da ponta Que tá aqui, não É Redonda aqui Faltou uma coluna A casa vai cair Ó Deixa eu ver Só tem Não tem coisa nenhuma É, tá diferente Não tem a janelinha Do banheiro lá É Esse projeto Não tá o verdadeiro Tá vendo? Não tem aquela janelinha Vamos ver aquele Se parece mais Eu acho Que vai ficar Os canos Descendo ali Tem que fechar ainda Muito detalhezinho Essa pedrinha aqui Me interessa É pedra É pedra Não é barro Vou pegar as pedras Agora sim, gente Pra me colocar lá no lago E aí, filha? Deixa eu ver É, tá parecido Acho que ela mudou O projeto Tá vendo? Porque aqui Tem o mesmo quadradinho Ali por cima Vai subir um andar Não, não Tá esquisito Ah Eu acho que isso aqui É o fundo O fundo tem um andar Eu acho que é esse Ah, sei lá, gente Esse projeto Não tem nada a ver Com a casa Esse primeiro tem Ali, ó O negocinho Não tem Não tem coluna Não tem essa parede Toda aqui na frente Ali, ó Tem cheio Não dá, amor Tá mó diferente Desenho é uma coisa A pessoa vai mudando, né? A gente tem a lateral da casa Patrícia A frente não é não É a piscina lá Não, aqui Amor Esse daqui é o fundo Que eu sei Porque tem piscina Ah, não Eles fez Amor Eles fez aquele negócio De lareira Igual a gente quer viver Com os banquinhos, ó Vamos ver ali Todo mundo Tá tão legal Todo mundo andando Vou tirar até uma foto Olha o outro vizinho É Vai ficar bom, gente Ó, tá vendo? Aqui é a cabo Ali a cabo Aí Vai até Palmeira azul Vai até lá na ponta Lá, gente Tem uma distancinha Ainda bem, olha Vai ficar tudo bonitinho Aqui, ó Já estamos aqui De volta na amiga Pedrinho Espera aí, filho Senta aí Na sombrinha A Laika já tá lá Com o Pedro na frente Amor Cheguei Calçam Tiramos uma foto Mão legal Ali na frente Amor Vou colocar aqui A foto pra vocês verem Mãe Eu mostrei a língua Mostrou o que? A língua Ó, filho Você mostrou a língua na foto? Língua Quem quer ver língua na foto? Esse Pedro, viu? Esse Pedro Agora, gente Vocês vão ver aí A gente vai levar o Vilela Que ele vai pra Resende Né, mãe? Ai, saúde Aí, amor Você tá falando aqui O Vilela vai embora Né, mãe? Pra Resende Pra Resende de novo Mãe Eu queria que Eu não tinha Pôr o gás na boca Tá bom, então Mãe, toma um cafezinho Direitinho E furou aqui também Amores Eu vou Mostrar pra vocês Um pouquinho do nosso dia O Vilela aí A gente vai deixar ele Lá em São José E a gente vai lá Pra minha irmã E aí Eu vou mostrar um pouquinho Seu amor Nós lá Vai fazer uma feijoadinha Caprichada Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Aí só vai eu A mãe Nós vamos deixar o Vilela Lá em São José E é isso, amores Beijo Daqui a pouco eu volto E fui Estou escutando o barulho E vou mostrar O que que tá acontecendo ali O Vilela tem que Tomar banho Pra viajar, né? Como eu contei pra vocês Ele vai pra Resende de novo Vai ficar nisso Daí até conseguir resolver Todas as coisas lá E é isso Vamos lá Que eu vou mostrar Um pouquinho aqui O que que O Vilela eu mostrei Tá aprontando Ah, eu vou mostrar Pra vocês as janelas Agora tá clarinho Aí eu vou mostrar Pra vocês o lado de lá Como que ficou Eles tão finalizando As outras janelas As madeiras, né? Pra colocar Vamos lá Tá aprontando aí, amor? Uma das esquadrilhas Tá arrumando a nossa janelinha, amor? Essa foi boa, viu? Saúde! O que que tá? Fechou esse? Tem um na mão Aqui tem que barrer tudo de novo Que esse negócio de vai pra lá Aqui não colocou Aqui a gente ficou Deixou sem, ó Oi Oi Tá falando meu nome aí Ó, gente Ficou muito boa Minha pedrinha Depois eu mostro Lá de baixo Pra vocês Eu tava lá Eu tava lá Eu tava lá arrumando Com a janela Do quartinho da Yasmin Ela tava no banheirinho Arrumando a roupinha Ela deu uma dózinha Tadinha Doida pra ter o quartinho Dela arrumadinho, né? E ela arruma com gostinho Né, amor? Tá ficando mocinha, né? Que é o cantinho Ai, amor Ai, eu vi Lela Que eu tô todo Emocionado Ela arrumando aqui Que eu mostrei pra vocês Né, no outro vídeo Aí eu vi Lela Arrumando aqui Com o mocinho E ela arrumando aqui Toda animadinha, gente Ela amou aqui Do jeito que eu fiz aqui, ó E aí ela toda Sabe? A Yasmin é muito organizadinha assim E Ela vai manter esse quartinho aqui Bem arrumadinho Esse aqui, meu Deus do céu Acho que é o doce Que eu mostro e comendo Aqui já tá instalado A gente desce aqui E a noite fecha Pra entrar um vento, né? Aqui nesse quarto Mas logo, logo Deus vai abençoar A gente vai arrumar aqui O cantinho dela Aí dá tudo certo Meu Deus do céu Estão com o cocodózinho, amor? Cadê o A janelinha agora, né? Agora É aquele quebradinho Cadê ele? Não, ainda tem um inteiro Não, então Pra outra janela Eu tô arrumando a janela de alumínio Ai, ai Vamos colocar essa daqui, amor Não, eu tô fazendo janela de alumínio Ô, amor Esse daqui tem que plantar ele, né? Mede lá Eu vou mostrar do lado de lá Pra vocês verem, gente O que que é, mãe? Tá gritando aí Ai, ai A gente fica assim, né? Quando vê eles tão felizes Se arrumando os cantinhos deles E Fica assim, sabe? Deixo tudo e prioridade Às vezes os quartos deles A gente faz tudo pelos filhos, né, gente? Dá prioridade Sempre pra eles Mas vai chegar a hora lá De arrumar lá O quartinho dela O dele O Pedrinho tá bem Ó Aí as minhas já tá tendo gostinho, né? Do quartinho O Pedrinho ainda não Que tá uma bagunça O quartinho dele O Pedrinho é menorzinho, hein? Não liga tanto Tá bom, meu amor Ó, amor Você já não tá muito pra cá, não, amor? Tá, não Tá segura? Tá Eu tô com medo de deixar o carro agora desse lado aqui Não tem perigo, não Mas pode você cair Não tem perigo, não Mas pode quando você cair Olha aqui a sujeira, gente Olha a sujeira Que caiu massa Isso aqui eu vou limpar, não Hoje Hoje eu vou ficar mais de boa Vamos levar o Vilela lá Esse aqui eu limpo o segundo Ó Hoje é sábado Tudo, gente Com Pedrinho E é isso Quando o Vilela voltar A gente vai mexer na pintura da casa aqui por fora Tá muito judiadinho E Vem as janelas também já pra comprar E é isso A madeira aqui O Vilela falou que só vai tirar quando voltar de viagem Dá uma limpada nessas massas que caiu Mães Brincando com as crianças Ó, mãe Tava no quarto do moço e tinha comido docinho E é isso, amores Depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês Amanhã o cafezinho ainda tá ali Olha quem tá indo embora, gente E aí, mãe Deixa ele ir não, mãe Agarra ele, deixa ele não Para, filhinha Levanta, neném A outra Vamos, entrando todo mundo Oh, isso aqui é aqui mesmo? Isso em cima? Chegamos, gente Seu destino está à direita Ih, chegou Não, não chegou não Vai, não Cadê a máscara, amor? Tchau, amor Vai com Deus Te amo Volta logo Vai que o pai tá atrasado, filho Tchau, amor Tchau, vai com Deus Vai logo que tá atrasado O ferro já tá esquecendo Tchau Amores, meu amor foi embora Agora vamos lá pra casa da minha irmã Minha Nós passamos lá de frente A mãe já ficou lá Com o Pedrinho Só tá eu e as mil Agora pôr o cinto E partiu Olha isso Minha irmã Vamos lá Comer a feijoadinha Que elas estão fazendo Olha Olha que eu fiz, gente Olha que delícia Eu que fiz Olha isso, gente Quem fez? A Luísa Quem que fez? A Luísa? Só a Luísa Sogra da minha irmã, gente Olha que delícia Olha o tamanho da panela Vai sacar as panelas de escola Toma, põe lá Pra não pingar, Luísa Tampa aí Aê, gente Agora tô fazendo ali O que que é isso aí, Luísa? Farofinha E esse? Arroz? Farofinha Não vai perdoar, não Porque se a aranha Você ama farofinha Essa manteiga fica Com a bebeira dele Fica Deixa em cima do osso Tudo na curva Arrumando agora Aqui a mesa Pra gente comer aqui fora Aí as mínimas Pula, pula Daí Ô, filha Tira isso daí Tu não estraga O pula, pula Ó, agora eu vou trazer As outras coisas Com a mãe Que ele joga aí Pra limpar, entendeu? E é isso Deixa eu trazer o resto Das coisas pra gente comer Olha que rede linda Essa rede é do Ceará, gente Quando a minha irmã foi lá Ela trouxe Quero quando eu for lá Eu quero trazer uma dessas Quem sabe ano que vem A gente vai lá, né, filha? Esse ano tá muito perto Vixe, Maria Ai, que tirou pra lavar Olha, gente O tanto que sobrou Olha o tanto que tava Até comendo bastante Nossa É, olha Que delícia, gente Todo mundo comendo Qual que é o seu, Júnior? Pra mim também Ô, Luísa Você tá mal de filho Trouxe outro pra mim Não trouxe pra você Agora você vai dar pra ela não Ei, cunhadinho bom, viu? Amor Só eu que vou chupar dois Oi, meus amores Já estamos aqui outro dia, amores E nem encerrei o vídeo com vocês, né? Vou encerrar o vídeo aqui agora com vocês Que a gente voltou da minha irmã E aí Ficabei esquecendo, amores Ó Então, amores Espero muito que vocês tenham gostado aí Um grande beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Até amanhã Fui Tchau 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 Tchau